E na madrugada de hoje, uma forte chuva com volume de 126 milímetros provocou transtornos a moradores de alguns bairros da cidade de Oeiras, no interior do Piauí. A chuva pegou o oerense de surpresa nesta madrugada e deixou diversas ruas alagadas e o rastro de destruição. O parque aquático da cidade ficou inundado. A água barrenta invadiu o espaço onde ficam as piscinas. A força da água chegou a romper a rodovia PI-234. A chuva assustou até os moradores mais antigos. Eu tenho 40 anos de moro em Oeiras, nunca tinha visto uma chuva dessa. O climatologista Huerton Costa explica que o fenômeno El Ninho é um dos fatores que provocou o temporal. Nós sabemos muito bem que condições muito especiais foram reunidas para que Oeiras recebesse esse volume. Além de ocupar o topo do ranking, ela foi seguida, mais ao norte, pela cidade de Piripiri, uma já tradicional campeã da chuva no norte. Mas os fatores são bem diferentes. A única coisa que há em comum entre Oeiras, mais ao sul, no sertão, e Piripiri, mais ao norte, é o fator termodinâmico.